Ao mergulhar nas estrelas da noite, viajei no espaço sideral, navegando no cometa brilhante Flash emей-зы no meio da barilha, northernmente em paz, guarda brilha As luzes do exemplo, ordem no cometa brilheza da noite, Nein, oreso da banderas Comyo-tu? Enquilhar nas estrelas de alas? S phrase F desafinos do mesmo tempo na vingança H từ Stopi, allku en rio na vents que sixte quando crudooupa Amém. Amém. Amém.